Levarei a minha cruz cantando Jesus Cristo vem me ajudar Ao chegar ao fim desta jornada Para sempre eu vou descansar Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar Ao encontro de Jesus Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar Ao encontro de Jesus Quando eu subo o morro muito alto Minha cruz começa a estropegar Aí eu canto o hino de louvor Jesus Cristo vem me ajudar Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar Ao encontro de Jesus Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar Ao encontro de Jesus Quando eu vou atravessar o mar Tira as ondas Tira as ondas para eu passar Tira as ondas para eu passar Tira as ondas para eu passar Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar Ao encontro de Jesus Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus Ou com fome ou com sede eu vou Carregando minha cruz pesada Para receber minha coroa Que no céu já está preparada Sou do morro e desço o morro carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus Sou do morro e desço o morro carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus Sou do morro e desço o morro carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus Sou do morro e desço o morro carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus